Isabelle chora muito, Davi pressiona e fala que ela tem que se posicionar. E ela começa a chorar ali, ele fala que não está entendendo por que ela está chorando. E ela explica, explica, explica na verdade, né? Ela explica ali que ela está assim porque ela não queria abrir o jogo para todo mundo dentro do quarto. Qual era o pódio dela, que era Davi Bia, que o pódio dela é Davi Bia, né? Segundo ela, o seu pódio é Davi Bia. E ela achou e ficou muito incomodada com isso porque ela acha que as outras pessoas podem ter achado ruim, principalmente a Geovana, que fez a cabeça dela. E o Davi fala, Isabelle, isso é um jogo de posicionamento. O que você tem falado? Eu só acho que você deve, Isabelle, chegar na galera ali e falar para a galera, eu não gosto muito de vocês, mas eu não voto na Geovana. Mas ela não está colocando na cabeça. Ela falou que ela não é obrigada a se posicionar, que ela não é assim. E o Davi insiste, Isabelle, isso é um jogo de posicionamento, isso é um jogo de posicionamento. Você tem que se posicionar. Ela está totalmente perdida porque ela disse que não queria falar. Aí depois o Davi falou, como você não queria falar que era seu pódio? Aí ela depois mudou e voltou. Não, eu queria falar porque eu me senti bem com aquele assunto e começo a chorar de novo. E o Davi disse que vai deixar ela sozinha ali e vai se levantar, porque ela não está escutando o que ele está falando. Então assim, vou dar a minha opinião. O Davi devia largar de mão, porque ele está sendo insistente demais. Cara, quando um não quer, dois não tentam, não vai para frente. Cara, deixa, larga de mão. Mas ele quer porque quer levar ela para a final com ele. E se ele está se perdendo no jogo com essa questão, eu acho que já está ficando chato essa insistência. Se a mina não quer, cai fora, como ele mesmo falou, né? Mas parece que ela não quer mais falar sobre esse assunto. Ele está tentando colocar na cabeça dela que não é assim. E ela chora, chora, chora. Moral da história. Ele pode se complicar com essas questões. De insistir. Até porque, mano, quem colocar na cabeça dele que é ele que vai ganhar o Big Brother, não ela. Ela não quer. Se ela não quer falar para ninguém, se ela não quer dizer nada para ninguém, deixa de mão. Larga de mão. Não ficar ali em cima insistindo. Porque daí começa a chorar. Daí muita gente vai tomar as doces. E não já está tomando as dores, né? Dizendo que ele é opressor, que ele é isso e aquilo. Com certeza já devem estar falando isso. Mas eu estou entendendo as ideias dele. Ele está tentando alertar ela como amigo. Para que ela, pô, se posiciona, cara. Fala o que você quer de sua vida aqui. Você fala uma coisa, depois fala outra. Mas tudo isso acontece porque Geovana fez a cabeça dessa menina aqui. E ela caiu direitinho, velho. A Geovana trabalhou certinho. Escutou no quarto do Lida a conversa. Trabalhou essa conversa e fez a cabeça dela. E agora está aí ela, toda perdida. Nem sabe mais onde está. Comentários que você acha. Eu acho que já era para a Isabela com esses pensamentos, mano. Não acordou, não vai acordar mais não, gente. Final de reality. Não se posiciona. Não sai de cima do muro. Mas o que eu percebo ali é o seguinte. Que, na boa, ele quer, tipo, mano. Quer cair fora. Ele fala, toma as suas decisões. Você quer que eu não fale mais nada para você? Você quer que eu não diga nada? Mas ela não fala nada, pô. Se ela falasse, não, Davi, deixa que eu tome as minhas decisões. Mas não, ela fica calada. Aí ele fica falando, 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 falando. Eu acho que se ela falasse, não. Eu vou seguir meu jogo, que segue a sua vida, que eu cego a minha. Mas nem se ela fala, tá chato ver essa coisa.